Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na rua Jackson de Figueiredo, bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então, aqui na sala não fica nada, não fica nenhum dos itens. Imóvel aí no excelente estado de conservação de pintura, piso. Então, aqui a sala, aqui na sala o ar-condicionado fica no imóvel. Ele é um apartamento de dois dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Primeiro dormitório do imóvel. O imóvel todo ele muito bem iluminado. Segundo dormitório. Segundo dormitório, então. Aqui nós temos o banheiro, banheiro com espelho, armário, pia, sanitário, box de vidro, chuveiro elétrico, revestimento cerâmico aí em todo o banheiro. E aqui nós temos a parte da cozinha. A cozinha é com móveis planejados, sob medida, então os armários aéreos aí ficam no imóvel. Aqui os armários também, a pia, todos esses itens aí ficam no imóvel. Então os armários no excelente estado de conservação. E aqui temos a área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar. Cozinha e área de serviço, toda ela com revestimento cerâmico aí também, um excelente acabamento. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.